Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Playunknows! Rapaziada, eu só queria avisar que eu fiz um open case de pobre, mas o áudio ficou um pouquinho estourado, tá ligado? Mas é só na parte do open case, na gameplay o áudio fica normal. Enfim, eu só queria avisar isso, então fica com o vídeo, é isso aí, valeu, é nóis! Mano, é o seguinte, eu tava juntando aqui alguns cupons de caixas e eu tenho 85 cupons aqui. E ainda tem mais 100 aqui pra juntar, que vai dar 10 cupons e vai sobrar 8. Beleza, cara, agora eu tenho 95 cupons premium. Porra, tudo isso? E aqui na caixa premium, a gente tem essa roupinha aqui, de índio, sei lá. E tem também essa skin de AW, cara. Essa skin de AW aqui tá muito foda, mano. Eu, pelo menos, achei muito da hora. E eu vou tentar ganhar ela. A meta é ganhar essa skin de AW. Mas se não vir, tá bom, vai vir a roupa de índio aí, ou sei lá, alguma coisa boa. Com 95 cupons eu acho meio difícil, não vi nada bom, né, cara? Vamos lá, vou começar abrindo aqui de uma em uma. É, vamos nessa, uma em uma, cara. Primeira nada. Reza a lenda que sempre na terceira tentativa vem alguma coisa boa. Vamos lá, segunda. E a terceira... Nem foi ano, mano. Nem foi ano, cara! Na terceira tentativa. Cara, mentira, velho. É a terceira caixa que eu abri e pronto, já consegui minha AW. Caraca, viado! Como eu sempre digo, né, cara, desses open case, na terceira tentativa sempre vem alguma coisa boa. É, na terce... É sempre na terceira, cara. Você viu? Sempre na terceira, ó. Na real que nunca dei tanta sorte, assim, de vir alguma coisa boa na terceira. Foi a primeira vez, velho. Bom, rapaziada, depois de ganhar a WM eu parei com o open case. E eu fiz o seguinte, eu tinha seis daquelas caixas do passe e aí eu comprei mais quatro. Porque eu tenho a teoria que você só ganha coisa boa quando você abre dez caixas. A ideia era ganhar a roupa de power hand azul, tentar, né? Mas eu acabei ganhando o conjunto de soldadinho. É, cara, é melhor que nada, né? É, realmente. Eu sou um soldadinho azul. Caraca, o Felipe Neto ali, ó. O Felipe Neto, rapaz. E aí, Felipe Neto? Fala comigo, Felipe Neto. Olá! Eu encontrei o Felipe Neto no PUBG, rapaziada. Tu é o Felipe Neto, cara? Eu sou o Felipe Neto. Eu sou seu fã, Felipe Neto. Fala comigo. Trouxa! Trouxa! Que isso? Que deselegante, Felipe Neto. Vou dar dislike em todos os seus vídeos. Pokémon! Não! Olha a batizada! Olha ele ali, cara! Vem, mundo! Vem, mundo! O carro monte! Eita, porra! Fudeu de vez! Onde esse cara tá, velho? A cabecinha dele lá, mano! Porra! O maluco é bravo! Esse cara tá com a mira boa, velho. Eu quero essa mira dele. Caraca, miado! O cara é bravo! Enquanto esse cara aí, eu vou ter que jogar na estratégia, velho. Escuta a pancada! Quer outra? Quer outra ou vou dar outra? O que é? E aí, cara? Eu vou passar com a roda em cima de você, cara! Tu é gay, mano? Cuidado, cara! Corre, vai! Corre! Tem como arremessar uma granada daqui até lá? Granada de fragmentação! Caraca, miado! Pokémon! Tem que pegá-los, eu sei! Pegá-los, eu tentarei! E da granada, mano! Espeita! Mano, esse carinha, velho, dá até o dó de matar! Ele tá na mira, ele tá me procurando, mas ele não sabe que eu tô aqui, cara! Alguém perdeu o chapéu, hein? Alguém perdeu o chapéu! Opa, tropeçou e caiu! Tadinho, gente! Eu fico com dó de matar, mano! E aí, cara? Cara, você quer resolver na conversa, cara? Hein, parceiro? Ô, parceiro, você não pode curar assim, não, parceiro! Assim, não vai curar, velho! Cara, tem uma panelada na cabeça! Você obteve a conquista, mestre do corpo a corpo 5! Ó, eu peguei a WM e agora eu já ganhei mais 5 cupons! He, he, boy! Buongiorno! Buongiorno! As ideias do cara! Buongiorno! Isso aí é um brasileiro, velho! Oé, mano! E aí, meu parça! E aí, buongiorno! Vai cair aonde? Vou cair em Chumaceira aqui, mano! Ah, Chumaceira não é lugar de cair, não, velho! Cair pecado! Joviano! Joviano, caralho! Joviano? Que Joviano doido! Lord Crazy? Caralho, tá parecendo o Joviano, velho! Lord Crazy pro Lord Crazy, tá louco? É Lord Crazy, cara! É Lord Crazy, caralho! É Joviano, velho! Lord Crazy, cara! Oi! Mentira! Pior que os caras ficam na dúvida, velho! Tipo, será que é o Lorde ou é o Joviano? Pior que eu nem acho a voz parecida, mano! Lord Crazy parece o Anonymous também joga! Não! É um put, velho! O que é isso? Isso! Fui alvejado! Ah, ele tá lá! Quer outra? Eu vou dar outra! Errou! 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 Ele tá atirando de 12 por quê, velho? Será que acaba as balas dele? Ou é um bait, ou ele tá sem bala, velho! Ele caiu no lugar ruim, tá ligado? Tipo, não deve ter muita bala lá. Deixa eu ver ele pra porrada! Ainda sou certo, maluco! Errou, ele vai ir no soco! E eu já vi a... Tava sem bala, velho! Tava sem bala, velho! Tava sem bater um boot pra mim! Ah, eu imaginei! Eu imaginei quando você começou a atirar de shot, velho! É, tu matou o boot, me ajudou! Peguei no loot ali, ó! Você quer até que você ia me matar quando eu correr pra ela? Não, eu não quis te matar, não! E aí, você fica lá, eu fico aqui! Vamos tentar se matar! Bora, bora, então! Vamos lá, agora vai ser trocação justa, cara! Com bala, os dois com bala! Ele tomou um headshot! Eu podia ter continuado o spray! Ué, por que ele saiu? Ele tava com bala ainda, velho! Ele saiu! Eu achei que a ideia era tentar se matar! Nossa, um pouquinho antes que esse cara tivesse chegado, ele teria me matado o Costa, velho! Um pouquinho antes que esse cara tivesse chegado, ele tinha pegado eu, Costa! Aqui na pedra, ó! O inimigo está atrás! Opa, opa, opa! O cara matou o maluco do bug ali? Cadê ele? Ai! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Olha o carinha lá em cima! O que foi aí? Fagabundo! O que foi aí? Olha o outro ali, velho! Morri! Meiii! Aquele ali conhece. O vagabundo quer vir falar comigo. Quer ver, quer ver, quer ver. Ih, tá... Corre, mano. Mata não, mata não. Corre, corre, corre daí. Cura, cura, eu vou matar não, vou matar não, tá ligado? Tá, atrás, Jovian. Sabia, velho. Na hora que tu falou no avião lá, eu sabia já, mano. Eu não conhecia a voz, velho. Ah, os caras Lorde Crazer, Lorde Crazer, caralho, é Joviano. Cadê os caras? Tá ali na casa ali, ó. Não, eu já ia marcar, velho, não dá pra ver a marcação. Ah, manda um salve, deve estudar aí, mano. Salve, mano, salve. Ah, caralho. Olha um carro vindo aqui, ó. Caralho, mexeu. Olha o outro carro. Não, o maluco pulou, velho. Matou. Ele matou. Cala o outro lá. Bom, um já. Boa. Rapaz, o maluco tá brabo aqui. Toma. 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 Não, velho. Ele matou o cara, mano. Agora o Kappa não tankou, não. Eu acho que ele não tava full life ainda. Peguei esse cara na panela. É, malucão. Morrei na panela, cara. Vai morrer 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 na panela. Vai morrer na panela. Vai morrer na panela. Vai morrer na panela.